RBS Notícias, oferecimento Banrisul Digital. Clique e simplifique. Boa noite. Boa noite. Levantamento do IBGE mostra que a população do Rio Grande do Sul vai começar a diminuir em 2035. Você vai ver as principais consequências do crescente envelhecimento e como o Estado deve se preparar para isso. A Força de Trabalho também está envelhecendo e as tecnologias serão usadas para pessoas mais, com idade mais avançada do que no passado. A polícia não tem pistas da gaúcha de 23 anos que está desaparecida há quase duas semanas no Paraná. Universidades particulares oferecem alternativas para tentar diminuir a queda no número de alunos. A justiça obriga o governo gaúcho e o Dyer a vistoriarem e consertarem pontes da região central do Estado. A partir de agora, no RBS Notícias. Um Estado com famílias menores e mais idosos do que crianças. Essa deve ser a cara do Rio Grande do Sul nas próximas décadas. O IBGE estima que serão quase 400 mil gaúchos a menos em 2060, o que vai exigir mudanças na economia e na sociedade. 2035. Parece um futuro distante, mas não é. Faltam só 17 anos para a população gaúcha estabilizar e começar a diminuir. O número de gaúchos vai continuar subindo até atingir o pico de 11 milhões e 772 mil. A partir daí, vai cair gradualmente, até ficar menor que o que temos hoje. A causa é o número de mortes mais alto que o de nascimentos. No começo do século, a taxa de fecundidade, número médio de filhos, era de 2,13 por mulher. Hoje, é de 1,68. A Ketlin e o Alexandro pretendem que o Henry seja filho único. Mais fácil que é só uma preocupação, né? Vai ter mais chance do que eu tive. Bem diferente da dona Aninha. Ela teve seis irmãos. Famílias grandes assim não eram incomuns até meados do século passado. E a senhora teve quantos filhos? Quatro. Não quis ter tanto que nem a sua mãe. Aham, não. Mesmo ali. Quatro porque, né? Houve vacilo na hora. Vacilaram. É a história da redução e do envelhecimento da família gaúcha. Hoje, para cada 100 crianças, existem 66 idosos. Em 2060, serão 207 idosos para cada 100 crianças. Por um lado, aumenta muito o número de idosos, proporcionalmente, aumenta demais, aumenta bastante. Mas, por outro lado, também, diminui bastante o número de crianças. Então, nós vamos estar diminuindo muito a despesa pública, digamos assim, as políticas públicas no que diz respeito à educação básica, por exemplo. Mas, em compensação, vai ter que ser repensado alguma coisa em termos de políticas públicas para essa população de idosos que cresce muito e muito rápido. O economista da PUC, Adelar Foquezato, diz que os impactos vão além da questão da previdência social, atingem o consumo e o mercado de trabalho. Aqueles setores que produzem produtos para atender esse perfil de consumo mais idoso, eles vão se beneficiar, como, por exemplo, a área da saúde, a indústria farmacêutica. Pode ser que nós venhamos a precisar de políticas específicas de treinamento de pessoas de mais idade para dominar essas novas tecnologias, que, em geral, são feitas com a participação de jovens e usadas de forma mais hábil por jovens. Mais uma vez, a sociedade vai ter que buscar novos caminhos de crescimento, geração de riquezas e, principalmente, de inclusão. Uma jovem de 23 anos está no Paraná. Ela é natural de Imarau e é quase duplica com a família. Há um ano e meio, Aline Pereira da Silva decidiu ir embora do Norte Gaúcho. Primeiro para Chapecó, em Santa Catarina. Depois, a convite de uma amiga foi para Foz do Iguaçu, no Paraná. O último contato com familiares foi no dia 13 de julho. Não se tem ainda maiores notícias. Ela segue desaparecida, né? O pessoal está investigando. Claro que a distância nos atrapalha e ainda envolve duas polícias diferentes, tanto uma internacional quanto a paraguaia e a Polícia Civil do Paraná. Mas estamos mantendo um contato e estamos esperando um desfecho rápido para essa situação que se mostra preocupante pelo tempo já do desaparecimento dela, sem qualquer tipo de notícia e um desaparecimento sem qualquer tipo de explicação também. Segundo a família, Aline morava em Foz do Iguaçu, mas trabalhava em Ciudad del Este, no Paraguai, em uma loja de suplementos do namorado. O brasileiro Carlos Santos também está desaparecido. Estava trabalhando para ele, na loja que é dele, a academia, que é a Nexo Academia, que também é dele. E ela tinha um relacionamento, estava com um relacionamento amoroso com esse cara. Apenas parte da família da Aline está aqui em Marau. A mãe e a irmã estão em Foz do Iguaçu, no Paraná, em busca de informações. A mãe está lá, está forte ainda. Por enquanto está forte. E ela disse que não quer vir sem encontrar ela, sem trazer ela de volta. Daí, está lá esperando. Dificuldades financeiras afastam estudantes de universidades particulares e oferecem alternativas para tentar diminuir a queda do número de alunos. Veja a seguir. Ter esperança é um direito de todo mundo, principalmente a esperança de que os direitos de crianças e jovens sejam respeitados. Esperança de que possam brincar, esperança de que possam estudar, de que não sofram preconceito. Em 32 anos, o Criança Esperança apoiou mais de 5 mil projetos sociais. E contribuiu para que mais de 4 milhões de crianças e jovens tivessem suas vidas transformadas. Você pode deixar essa esperança ainda maior. Participe. Doe. A sua esperança não está sozinha. Criança Esperança. Uma campanha de milhões de uns, ajudando milhões de outros. A sua esperança é atriz deibalidade minor. A sua esperança é atriz de existências do realidade.